Meu Deus, me dê a coragem, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios da tua presença, me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude, faça com que eu seja a tua amante, humilde, entrelaçada em ti, em êxtase, faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o humor materno que me embala, faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo, faça com que a solidão não me destrua, faça com que a minha solidão me sirva de companhia, faça com que eu tenha a coragem, tenha a coragem de me enfrentar, faça com que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se me estivesse plena de tudo, recebo nos meus braços o meu pecado de pensar. Fiz o que era mais urgente, uma prece, recebo para achar o meu verdadeiro caminho, mas descobri que não me entregue totalmente à prece, parece-me que sei que o verdadeiro caminho é com dor, com dor, com dor, com dor. Há uma lei secreta que para mim, incompreensível, só através do sofrimento se encontra a felicidade. Tenho medo de mim, pois estou sempre apta a poder sofrer. Se eu nenhum me amar, estarei perdida, porque ninguém me ama a ponto de ser eu, de me ser, de me ser. Tenho que me querer para dar alguma coisa a mim. Tenho que valer alguma coisa? Tenho que valer alguma coisa? Tenho que valer alguma coisa? Oh, protegei-me de mim mesma, que me persigo. Valho qualquer coisa em relação aos outros, mas em relação a mim? Je suis rien, je suis rien. Sou nada. É tão bom ter a quem pedir, não é? Eu nem me incomodo muito se eu não for totalmente atendida. Eu peço a Deus para eu ser mais bonita. E não é que o meu olho faísca ao mesmo tempo que meus lábios parecem mais doces e cheios? Eu peço a Deus tudo o que eu quero e preciso. É o que me cabe. Ser ou não ser atendida. 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 Isso não me cabe a mim. Isso já é a matéria mágica que se me dá. Ou se arretrai. Obestinada, eu rezo. Eu não tenho poder. Tenho a prece. Com licença.